Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha o gol! Na bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbu Tricolor. Oi, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem e nesse vídeo de hoje nós vamos falar de Luiz Henrique, Gabriel Neves, Alex, vamos falar de Rodrigo Nestor, Lucas Perri e muito mais! Antes de mais nada, vou pedir pra você pra se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sino porque aqui tem vídeo todos os dias, todas as notícias atualizadas no São Paulo, detalhes, resenhas e muito mais! Mas se você queria saber disso, saiba que eu estou melhor, cara, estou um pouco melhor ali da minha alergia, acho que era alergia, nem cheguei a ficar doente que eu não ficava fraco, mas ficava com o nariz me atrapalhando muito. Estou bem melhor agora, rapaziada! Por isso vou pedir pra você deixar o like, comemoração aí que o barbudão está bom agora, deixe seu like, ele é muito importante para o nosso crescimento constante aqui na plataforma do YouTube. Lembrando pra vocês, é por isso que eu vim com essa camisa aqui hoje, que se você quiser garantir a sua camisa de time, seja do São Paulo, Chelsea, Real Madrid, França, Brasil, está aí o link do meu site na descrição. Então você acessa o meu site e garante o seu manto. Mas lembrando pra vocês, aproveita enquanto não sai de linha, porque essa daqui é uma camisa que a galera sempre me pergunta, o barbudão ainda tem essa camisa aqui? Tu tem outra camisa tal? E muitas das vezes eu até já tive essa camisa lá à disposição, a pessoa não comprou enquanto tinha, deixou passar a oportunidade e vem me perguntar depois se ainda tem. E aí quando acabou, meu amigo, não tem jeito, é só se ela virar retrô mais daqui a alguns anos, sei lá, daqui a uns 5 anos, se ela virar retrô, ela volta a ficar à disposição. Então já vai lá, garante a tua, garante ela, que aí ninguém tira mais de você, mano, é sua e acabou, certo? E lembrar aqui pra vocês, ó, recadinho importante do Guga, pra você que quer começar a trabalhar com internet, rapaziada, sempre gosto de falar isso aqui pra vocês. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, que eu faço conteúdo pra todas as redes sociais e que eu trago vídeo aqui todos os dias, começou como uma renda extra. Eu não comecei largando meu emprego e vim trabalhar aqui de olhos fechados, começou como uma renda extra, depois passou a ser minha renda principal, depois eu saí do meu emprego e comecei a me dedicar 100% para esse trabalho. Hoje eu trabalho aqui da minha casa, com meu celular, com meu computador, do lado do Morumbi, falando de São Paulo. Então se você quer aprender a fazer uma renda extra, escuta aí o recado do Guga. Esse aqui é o salário mínimo. As coisas não param de aumentar no Brasil. Se você depende somente de uma fonte de renda, você precisa urgente de uma renda extra. E tem uma nova profissão que tá ajudando milhares de pessoas. Olha o resultado aqui dessa galera, que tá trabalhando nessa nova profissão. Olha só o meu resultado aqui, ó. Esse aqui é o meu resultado aqui de apenas 8 dias trabalhando nessa plataforma. E se você depende apenas de uma fonte de renda, faz o seguinte, eu tô liberando pro pessoal desse canal 200 vagas pra uma aula gratuita que eu vou te entregar lá no meu WhatsApp. Mas é só pra essas 200 pessoas. Clica no primeiro link aqui do comentário fixado ou no link que tá na descrição, me chama lá no WhatsApp e salve o meu contato que eu vou te entregar essa aula gratuita. E você já sabe, pra você garantir a sua vaga, o link tá na descrição e também no comentário fixado. São poucas vagas, então entra logo em contato com o Guga aí e já garante a sua. Vamos pra cima nesse final de semana e já colocar isso pra frente. Colocar pra você começar a fazer a sua renda extra, fechou? Vamos começar aqui falando a respeito de Alex. O Alex aí, o nosso treinador das categorias de base. Que muita gente ficou feliz que ele ia treinar a nossa base. Porque foi um grande jogador, né? Inevitavelmente, nós vamos ficar ansiosos pra ver como que o time dele vai jogar quando ele for técnico. De time profissional, já preparado e já colocando suas filosofias aí, passando pros seus jogadores dentro de campo. Todo mundo tá gostando do trabalho dele na base do São Paulo, essa é a verdade. Mas, como eu trouxe vídeos anteriores pra vocês, ele vai desfiar o São Paulo. Ele já comunicou à diretoria do São Paulo que não vai ficar. E como eu também já noticiei pra vocês, ele já tem um acerto com outro time do Campeonato Brasileiro. Então, ele já comunicou. Ele não fala abertamente desse acerto por motivos óbvios. Ninguém fala de pré-contrato feito com outra equipe. Mas, ele tem. E ele já se decidiu. Só que, o Jorge Jesus, técnico que tava aqui no Brasil e que a torcida do Flamengo adora. A torcida do Flamengo que iria demitir o atual treinador pra trazer de volta o Jorge Jesus. Ele assumiu o Fernand Basse. Ele não fechou com o Flamengo, fechou com o Fernand Basse da Turquia. Onde o Alex é ídolo. E aí, lógico, ele pensou. Eu vou ser técnico. O Alex sabe muito de bola. Ele é ídolo por aqui. Quero fazer um trabalho memorável por aqui. Vou chamar o Alex. Ele chamou o Alex pra ser o auxiliar técnico dele. Lá no Fernand Basse. Onde ele é basicamente o semideus. Lá naquele país. E o Alex não aceitou. Olha o convite que o Alex não aceitou, cara. Na minha opinião, isso aqui mostra uma coisa muito clara pra gente. Ele quer muito ser técnico. Ele quer muito ser técnico urgentemente. E ele não vai abrir mão disso por nada. Nem que seja pra ser auxiliar de alguém na seleção brasileira. E seria o momento ideal para ele subir para o elenco profissional do São Paulo no próximo ano. Só que temos nada mais nada menos que o Rogério Senna no comando. Então ele sabe que isso não vai acontecer. E como eu falei já pra vocês também, ali no time B, no plano B ali pro São Paulo parar essa função, está o Kaká. Mas acho muito difícil que o São Paulo convença o Kaká nesse momento que ele ainda tá se decidindo o que ele vai ser no meio do futebol depois de ter sido jogador. Lucas Perri do Nautico. Tá, rapaziada? Que muita gente tá falando aí. Traz o Perri de volta pra ele ser o reserva ali. Ele, o Thiago Couto e o Jean André revezarem até um tomar de vez essa vaga aí. Goleiro alto. Muitos de vocês acham que ele tem um potencial incrível. Não acho esse goleiro todo. Ele tá fazendo uma boa passagem pelo Nautico. Despertou interesse de algumas equipes da Série A. Dentre elas, Curitiba. Dentre elas, Atlético Paranaense. Na minha opinião, você tem que tirar ele do Nautico pra deixar aí um time da Série A, mesmo que esse não seja o São Paulo. Mesmo que ele não vá jogar por aqui. Porque é um ativo do clube. Então se ele vai pra outro clube e faz uma temporada jogando contra times de Série A, que é o nível de futebol que a gente enfrenta, ele vai estar muito preparado pra uma eventual volta para o São Paulo e pra ajudar a gente. Lembrando pra vocês, a diretoria vai trazer um goleiro nessa metade do ano. Eles, até o final desse mês, vão adotar esse negócio de que não, a gente não tá atrás de goleiro não. A gente vai dar uma chance para o Thiago Couto, que ele é um bom goleiro. Quando na verdade não sejam ingênuos, tá? Sempre tem algum torcedor ingênuo que não entende essas coisas e vem falar que o que a gente não traz aqui é verdade. Não seja ingênuo. A diretoria só está falando isso porque o Thiago Couto ainda não renovou. O contrato dele vai até o fim do mês e ele precisa renovar. O São Paulo tá tendo dificuldade pra renovar com todo mundo, cara. Jogador que nunca nem pisou no time profissional, nunca nem entrou na partida do time profissional. O São Paulo tá tendo dificuldade de renovar, galera. Então, não caia nesse. O São Paulo só está fazendo isso para o Thiago Couto renovar. O São Paulo vai atrás de outro goleiro porque precisa de outro goleiro, certo? O São Paulo também fará outra reclamação a respeito do lance contra o Ceará do gol ali um tanto quanto duvidoso. O São Paulo pediu a declaração, pediu ali a postagem, a publicação daquele áudio do VAR do gol validado do Ceará no jogo que deu um empate ali no Morumbi. E a gente tava, obviamente, pensando que teria alguma coisa entregando de que aquilo ali foi bem duvidoso. Porque não é claro, cara. Pra mim é mais impedimento claro do que um gol claro. E aí o São Paulo não gostou da linha que foi traçada. Não gostou e vai fazer outra reclamação em cima disso pra que providências sejam tomadas. Lembrando pra vocês, nós já tivemos um lance desse contra o Atlético Mineiro quando o São Paulo ainda tinha um Diniz sobre o comando, que nós reclamamos do VAR. O VAR deu razão pra gente e o São Paulo teve motivos, teve argumentos, provas pra remarcar o jogo, pra ter o jogo novamente. Então, assim, eu acho que se hoje isso acontece, o São Paulo remarca o jogo. Porque hoje não tem idiota no comando do São Paulo. Não tem bunda mole no comando do São Paulo. Porque na época tinha Fernandinho, Champássaro e Raí. Só os bonzinhos aqui que estavam no comando do São Paulo. Então é lógico que esses idiotas disputando um título deixaram passar três pontos contra o Atlético Mineiro. Uma coisa totalmente sem sentido. Se isso acontecer hoje, eu duvido que o Rogério Senne e o Júlio Cazares vão deixar passar como aqueles caras fizeram naquela época. E ficou o torcedor defendendo. Me desculpa, porque isso me deixou muita raiva, cara. Porque a gente estava disputando o título, era um ponto contra um adversário direto. E a galera estava falando, nossa, mas se remarcar o jogo e ganhar e a gente for campeão brasileiro, nosso título vai ter um asterisco. Vai ter asterisco nada, irmão. Deixe de ser inocente. Pelo amor de Deus. Quem é bonzinho no futebol, só se dá mal. São Paulo, o que foi que aconteceu? Se deu mal. Por incompetência própria, também. Mas também, porque cada ponto no campeonato, cada vitóriasinha, cada batalha, é importante se você quer ganhar um título. Ainda mais se você não tem elenco de futebol e treinador para você ganhar um título. Passado esse meu desabafo aí, Eden não vai ficar no São Paulo. São Paulo decidiu que não vai renovar o contrato do Eden. Ele tem investimentos altos, ele não é titular absoluto. O São Paulo quer economizar ao máximo antes da chegada do Lucas. Ele vai chegar, a gente só não sabe quando é exatamente. Então o São Paulo vai diminuindo essa folha salarial para quando o Lucas chegar, a gente possa arcar com um grande salário que será o do Lucas. O Eden não deve ficar. O Miranda, acredito eu, que deverá partir para o Curitiba para encerrar a sua carreira. O Miranda, eu também tenho como prazo praticamente certo que ele não vai renovar. Falo praticamente porque as coisas, às vezes, dão a reviravolta. O Igor Rabelo estava fechado praticamente para o São Paulo e parece que vai encaminhar uma renovação. Gabriel Neves, parecia que ia se mandar que o São Paulo não ia comprar e ele começa a fazer boas partidas. aliado à saída do Andrés Colorado à disposição do elenco e pode também, sei lá, ter uma reviravolta. Não estou garantindo aqui também que o São Paulo vai comprar o Gabriel Neves, mas pode acontecer caso ele emende uma sequência de partidas boas por aí. Nós também tivemos durante essa semana a fala do Flávio Prado, rapaziada, e mais uma fala. Se você não lembra, meses atrás, ele falou que o Red Bull Bragantino será um time maior do que o São Paulo em 10 anos. E aí, lógico que eu não concordo com isso, porque, na minha opinião, para você ser um time maior do que o São Paulo, você tem que ter mais torcida e você tem que ter mais títulos. E aí você vai me falar, nossa, Barbudo, não é só isso, você também tem que ter uma história muito mais bonita do que a do São Paulo o tempo. Galera, pelo amor de Deus, história, você se constrói a história tendo títulos. Se eles conseguirem os títulos que o São Paulo tem, eles vão ter história, vão ter jogadores marcantes, vão virar um time maior, se tiver mais torcida também, ao longo de tudo isso. Mas é algo improvável, eles não vão ganhar três mundiais, não vão ganhar três libertadores, não vão ganhar seis brasileiros no espaço de 10 anos. Muito menos no espaço de 10 anos vão ganhar mais de 20 milhões de torcedores. então eu não consigo concordar com isso. Aí essa semana depois o Red Bull Bragantino cai na Copa do Brasil, cai na Libertadores, não foi nem para a Sul-Americana, caiu direto, fica sem competição internacional para disputar e também está mal no Campeonato Brasileiro. Muito contrário do São Paulo nesse ano, o Flávio Prato vem falar na Jovem Pan que se enganou, não era 10 anos, que o Red Bull Bragantino já é maior que o São Paulo. O argumento usado por ele foi que o Red Bull Bragantino tem bala na agulha hoje para tirar jogadores das principais equipes. Algumas promessas de outras equipes, como por exemplo o Natan que era do Flamengo e foi para o Red Bull Bragantino entre outros jogadores. Ele falou que o Red Bull para conseguir fazer já é uma equipe maior que o São Paulo. Outra coisa que eu discordo fatalmente, rapaziada, não é só isso, não é só dinheiro que define o clube ser maior do que o outro. Obviamente, ele fala isso só para obter engajamento no seu programa. infelizmente, essa é uma estratégia que não só ele usa como aquele programa que participa o Sormani também usa. Coloca ele para falar besteira, para atrair audiência e a galera ver outros bons comentaristas por lá também. Rodrigo Nestor fala a respeito também de uma nova posição no futebol. Ele foi perguntado aí a respeito dos gols que ele está fazendo, a assistência que ele está dando aí e ele foi muito claro ao dizer o seguinte, essa é uma nova posição do futebol mundial. O Rodrigo Nestor não deixa de ser volante, ele continua tendo que marcar muito bem, tendo que ser seguro defensivamente para resguardar a defesa de São Paulo ao mesmo tempo que ele ataca, que ele faz gols, que ele tem que atacar como um 10. Então, basicamente, ele tem que ser um 10 quando ataca e um 5 quanto defende, quanto defende ali. E ele se expressou como se isso fosse uma nova posição no futebol mundial e que todo meio campista tem que ser sim. E é lógico que eu vou falar do Luan, né, rapaziada? Porque eu bato nessa tecla já faz dois anos, rapaziada. Mas a galera insiste em ser cabeça dura. Tudo melhora, tudo muda no futebol. E lógico que a posição de volante vai melhorar também. Assim como ele de atacante tem que voltar para marcar, assim como a de zagueira agora tem que saber sair jogando e ser bom no jogo aéreo ofensivo também é importante. A posição de volante você não pode ser mais como o Luan. O Luan só toca a bola para trás, ele recebe, toca para trás, ele recebe do zagueiro e toca para o lateral. Isso não é ser volante, me desculpa, por mais que ele saiba marcar. Isso não é ser volante, isso é ser um zagueiro no meio de campo e baixo, porque além de tudo ele é baixo. Ah, mas o Kanté, o Kanté joga muito mais que o Luan. Falar de Luan, e Kanté na mesma frase, é desconhecer o futebol do Kanté. Então nem dá para comentar um negócio desse. Além de tudo, o Luan não ajuda nada na criação do São Paulo, o Luan não sabe finalizar para o gol. Não é à toa que ele é reserva do reserva hoje do São Paulo, que ele não entra e que ele não ganha oportunidade no time titular. Aí o São Paulo perde e a galera vai falar, ah, o Luan que está no time reserva do reserva não joga. Não joga porque ele não merece, rapaziada. Sejamos sinceros. Vamos falar agora de Luiz Henrique e Gabriel Neves. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like. Deixe o seu like que ele é muito potente para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. E também lembrando que você não precisa pausar o vídeo, cara. Deixa o like aí enquanto o vídeo está rolando. Dois segundos você já deu o like e já me ajudou demais. Eu agradeço muito para você. Vamos falar aqui agora de Gabriel Neves porque o Independiente da Argentina tem interesse na contratação de jogador. Falei aqui para vocês agorinha. O Gabriel Neves não estava nos planos do São Paulo de ser comprado. Porém, ele começou a jogar algumas partidas boas. Começou a ter mais uma oportunidade com o Rogério Sen depois dessa lesão do Andrés Colorado. Pode ser que por um milagre ocorra uma reviravolta e o São Paulo compra. Ele não vai ser emprestado de novo para o São Paulo. Sejamos claros aqui. O time não gosta quando empresta jogador para o outro. Esse time usa durante todo esse período de emprestado um comproção de compra e não compra. Então, ele não vai ser emprestado novamente. Se o São Paulo quiser ficar com ele, vai ter que comprar. Se para o São Autos é basicamente que o São Paulo vai pagar no Calério. Se o São Paulo não tinha dinheiro para o Calério, não acha que vai ter dinheiro para o Gabriel Neves. Então, o meu feeling nesse momento é que sim, ele não vai ficar. E o Independiente da Argentina tem interesse na contratação de jogador. É provável que o Nacional, que é quem vai pertencer ao Gabriel Neves, nesse momento ele não é mais o Nacional, porém, se o São Paulo não compra. os empresários repassam os direitos para o Nacional, ele deverá ser emprestado para o Independiente da Argentina. Certo? Deverá ser assim. Luiz Henrique, aquele que eu falei para vocês, o Olimpíde de Marseille, que o Rogério Senna já elogiou demais, que o São Paulo chegou muito perto de ter a contratação, o Olimpíde teve problema com o Fair Play financeiro, ele volta na mira de São Paulo. Nesse meio do ano, o São Paulo vai tentar de novo fechar a contratação desse jogador, porque o Olimpíde já resolveu esse problema do Fair Play financeiro, e o Rogério Senna quer muito esse jogador. A equipe francesa já falou para o jogador que ele não faz mais parte dos planos da equipe, então eles vão negociar esse jogador sim. Agora, se vai negociar com o São Paulo, ninguém sabe, eles querem o equipe da Europa para dar mais visibilidade ao jogador e que eles possam recuperar o investimento feito. Mas o São Paulo vai forte pela briga, porque prometeu para o Rogério Senna que depois de sair do Marquinhos agora vai trazer um nome forte para a ponta do Tricolor. Na minha opinião, se esse cara vier aí, se o Rogério Senna tem elenco para brigar por algum dos três títulos que nós estamos disputando. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, coloca nos comentários a sua opinião do que você achou a respeito dos assuntos que eu trouxe hoje. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui tem vídeo todos os dias. Não se esquece de chamar o Google e garantir a sua vaga para você começar a ter o arrenda através da internet. Tamo junto e até o próximo vídeo.